Senhor Presidente, demais vereadores, meu amigo Tuquinha, nossa procuradora, doutora Lise, cumprimento a eles e cumprimento os demais presentes. Hoje eu queria cobrar uma situação aqui do secretário de obras, mas eu acho que não é nem do secretário de obras, é de quem contrata empresas que fazem manutenção nas ruas. Ainda ontem nós comentamos com o vereador Luan, além de fazer o serviço mal feito, eles deixam o lixo todo jogado. Isso pode ocorrer em Biguassu todo. A pavimentação que eles consertam, mal feita, e o lixo está lá. Lá no Saveiro está mais de 30 dias. Os montes de resto de pedra, de areia, de lixo da obra, e se você sair por Biguassu, é em toda Biguassu. Então acho que compete o gestor do contrato, que contratou essa empresa para fazer manutenção, principalmente nas lajotas. Olha, é um absurdo. Biguassu todinho, onde eles fizeram, além da obra estar mal feita, que não deveria pagar, no mínimo o que eles têm que fazer é juntar o lixo que eles deixam. Olha, cara, é triste. Às vezes o cara tem que vir aqui e mostrar isso aí, mas é. E com certeza a notinha já deve ter saído, já faturaram, o dinheiro já deve estar na conta, e a fiscalização zero. O debate dos nobres vereadores aqui, em questão de algumas obras do Estado, eu na segunda-feira recebi até um vídeo, esqueci de colocar aqui na tribuna, cheguei tarde, não consegui colocar, lá do nosso colégio Avelino Miller. Na hora da sessão o cara mandou um vídeo, vereador, para ter. As pessoas tendo que sair de dentro do colégio, porque a chuva, chovia mais lá dentro do que ali do que fora. Então assim, eu acho que a gente não tem que olhar se é Estado, se é município, é um direito nosso de fiscalizar, e hoje nós temos dois colégios estaduais que é uma vergonha a gente encontrar um munícipe, e eles falaram. É o Tânio Amara e o Avelino Miller. O Tânio Amara está com a obra incansável, que começou acho que no governo Monzéis, e assumiu o governador Jorginho, e está lá, inclusive esse ano nós não vamos ter sessão eleitoral lá de novo, não vai ter votação, pelo que se sabe, pelo Estado que se encontra o Tânio Amara. Então eu acho que está na hora dessa Casa Legislativa, o presidente, formalizar um ofício junto à Secretaria de Educação, e ao próprio governador Jorginho, que se tome uma providência, porque principalmente na área da educação. Dois colégios antigos, dois colégios de grande população, o Tânio Amara hoje ali não suporta mais nada, e a reforma é uma vergonha. Pode falar, vereador Dinei. Obrigado, vereador Chapecó, pela parte. Realmente, como já falou o vereador Douglas, eu também estive lá hoje pela manhã, toda semana estou lá falando com a diretora, inclusive há uns dias atrás andando em outro programa lá com alunos, e realmente é uma obra que já está indo para o quarto ano, não estamos aqui, como falou o vereador Rodrigo Gato também, não é independente de Jorginho, também já trabalhei para o Jorginho, confio no Jorginho, eu tinha até o telefone pessoal do Jorginho, agora, como virou governador, acho que não é mais o mesmo. Os filhos dele têm o telefone, então não é cobrado de Jorginho, eu acho que a obra tem que acontecer. Realmente ali foi uma obra que começou muito mal feita, no início, virou do Chapecó, eu chegava lá, a gente que é leigo no assunto, a gente vive o reboco, as curvas no reboco a olho nu, a afiação estão sendo instaladas externamente, esqueceram de embutir na parede, aquela coisa. A energia elétrica agora é que conseguimos, porque a gente tem uns contatos lá na Celeste de Capoeiras, com o Pataca ali, que o Edinho, que trabalha, o filho do Pedro Costa, que trabalha na Celeste, que dá uma força muito grande lá. Conseguimos ligar, fazer uma nova rede de energia para a entrada da escola, porque a escola tinha ganho no ar-condicionado, o vereador do computador e coisa, e nada poderia ser ligado, porque caía o disjuntor, caía tudo. Então está bem complicado a situação do Avenida Milha, realmente a gente entra lá, fica meio espantado até. E a gente é cobrado pela população, a gente está lá diariamente, eu já fiz vários ofícios, já mandei para a sede, Secretaria de Estado da Educação, a gente já marcou reunião, não aconteceu. Então, realmente, você tem razão, independente de quem é o governador atual, mas acho que a obra tem que acontecer, já passou do prazo, e o dinheiro público está lá sendo investido, e já passou, acho, cinco ou seis construtoras naquele... Então, as licitações realmente prejudicam bastante, mas é incrível como a demora e a coisa mal feita, a coisa pública mal feita. Então, fica aqui também, agradeço a parte do vereador, fica aqui a minha contribuição. E vamos lutar, com certeza, para que seja concluído de forma decente. Com certeza, vereador Dinei. Acho que o vereador Lucas Manequinha tinha pedido a primeira palavra, depois pode ser o vereador Cristian. Obrigado. Obrigado. O vereador Chapecó, parabéns por entrar nesse assunto das reformas das escolas estaduais. A gente pôde perceber, principalmente nos dois últimos anos do ex-governador Moisés, que se deu ali uma atenção, iniciaram diversas obras em diversas escolas, até acho e acredito muito por ter lá na gerência, no momento, uma servidora de Biguassu, que era a Graziella, inclusive, e o vereador Luan estivemos lá no momento, conversando, cobrando algumas obras, à época, nas escolas estaduais. E o que o vereador Douglas trouxe no mesmo assunto do vereador Chapecó é real. A escola Cônigo Rufo Machado, o presidente e o vereador Chapecó, só pôde ser aberto e dado início ao ano letivo porque o município teve que entrar lá, teve que limpar, teve que roçar. Os pais, a direção, na pessoa do senhor Daniel, já parabenizam a atuação, que é um pai de ex-alunos daquela comunidade, tem um carinho especial, mobilizou a comunidade dos pais, enfim, e fizeram os mutirões lá para fazer as reformas, as manutenções tão necessárias para serem abertas às escolas. Então, se hoje a escola Cônigo Rufo Machado e tantas outras estão tendo aula, não é por conta do Estado, não é por conta do investimento do Estado, e sim porque as pessoas se reuniram e foram lá e fizeram o dever de casa. Infelizmente, ontem recebi de um pai, vereador Chapecó, infelizmente ainda, como eu disse, se a escola Cônigo encontra-se da boa condição que está, muito pela diretoria que tem lá, que são extremamente capazes e pelos pais que estão ajudando, mas, como a obra está inacabada, um prego para cima, uma criança tropeçou, caiu, teve que ir para a UPA, tomou seis pontos, se machucou, foi feio o ferimento, e isso por conta de negligência do governo estadual. E muitas pessoas na cidade pensam que as escolas, por estarem nos bairros, é de competência do município, e não é. Então, a gente precisa, sim, se mobilizar. Estarei marcando, me comprometo aqui com a base e com os vereadores, enquanto presidente da Comissão da Educação, para marcar uma audiência. Vereador Cris. Parafraseando o vereador Claudemir Ayres, que pega o ônus, pega o bônus. E, infelizmente, essa gestão está marcada por acaba com tudo o que eles fizeram e depois a gente tenta fazer alguma coisa. Sugiro, vereador Lucas, que essa audiência pública, nós possamos chamar, além dos gestores da educação, pessoal da infraestrutura também, da saúde. Eu tenho certeza que não vai vir ninguém, mas, quem sabe, se chamar três, porque, enquanto estive presidente, convocamos as audiências. Foram duas audiências, foram convocadas, e, infelizmente, tiraram o povo de Biguaçu para nada, como é usado o dito popular. É uma gestão marcada por um abandono à cidade e, infelizmente, por pessoas que têm o acesso, bloquear o que podia estar vindo de melhor para o município de Biguaçu. Parabéns aí por entrar no assunto. Vereador Capri. Obrigado, vereador Chapecó. O que o senhor falou é verdade. Não é só no nosso município que tem obra ruim. O senhor fez parte da comissão de obra junto comigo, junto ao vereador Douglas, o vereador Sandro também fez parte. A gente já viu um monte de obra ruim no nosso município, de empresas ruins, que vêm, fazem serviços ruins e vão embora, como tem no Estado também. A gente não pode passar a mão na cabeça de um e criticar o outro. A gente tem que falar a verdade. Essas empresas que fizeram as obras de lajota, lá naquele ano, no fundo, ficou quase seis meses os montes lá. Agradecer também o Paulinho, secretário, que agora entrou, que atende o telefone e tenta resolver. É um cara 100% excelente. Coisa que o outro, o antigo secretário, infelizmente, nós tínhamos que mandar carta porque o telefone não respondia. Então, a gente tem que falar a verdade. Nós tivemos várias obras com defeito no nosso município, o governo do Estado também. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, vereador Chapeco, não é por falta de fiscalização nossa que a gente vai na obra, notifica, chama a CEPLAN, mas, infelizmente, nada acontece. A praça na Rua das Múbias, até hoje, quatro meses, vereador Douglas, a gente está esperando a iluminação. Quatro meses. Numa licitação que foi feita, não ocupa o prefeito, eu acho que aquilo ali é uma culpa da CEPLAN, fizeram um projeto sem trave, num campo de futebol, depois compraram lâmpada e não botaram instalação. E, assim, eu tenho vídeos de quase 50 pessoas por dia jogando futebol lá. Que eu não tenho mais desculpa para eles, já faz quatro meses que estão apagados, vereador Chapeco. Então, tem certas coisas que a gente tem que falar. E a gente tentou falar com todo mundo para tentar resolver. Está fazendo um aditivo. E o que eu falo para toda a vida, empresa ruim, o barato sai caro. Eu sei porque quem já fez uma obra algum dia, já sabe que o barato sai caro. Vereador Fernando. Obrigado pela parte, vereador Chapecó. E parabenizar por entrar nesse assunto. Eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, seja do governo municipal ou estadual. E também eu acho que isso de ficar insinuando ou falando que tem gente que está impedindo que venha recurso, que venha melhoria para o nosso município, a gente tem que ir a fundo. Tem que ir a fundo. Eu acho que a gente tem que... Nós, 15 vereadores, temos que se unir. Se tem alguém puxando para trás, a gente fazer requerimento. Nós temos a nossa comissão de educação. Eu sou parceiro. Um exemplo desse foi, quando eu era situação, quando virei secretário de obra, a primeira pessoa que eu procurei foi a bancada do MDB, porque o MDB estava na... A gente precisava na situação da Cazan. Convidei o vereador Maneca, vereador Nino, para me acompanhar até a Cazan para resolver a situação de algumas ruas aqui em Biguassu. Então, acho que o nosso parlamento fica feio para a gente, um puxar para um lado, outro puxar para o outro. A gente tem que se unir e correr atrás. Mas também tem vereador que vem na tribuna falar que é só pela população, que tem que puxar para a população. Está lá. O nosso colégio Tânia Amara está daquele jeito. E vai ficar pior, porque tem um plano diretor que está nessa casa aí que agora vai botar mais de 50 mil habitantes no bairro Bom Viver. Mas votou contra a emenda que nós, vereadores, fizemos. Então, acontece não só com um vereador, com uma vereadora, acontece com outros também aqui. Que, no passado, tem até vídeo já, pedindo para não aumentar o gabarito de certos terrenos lá. E agora vem falar que quer para o povo e vota contra, para continuar a mesma coisa. Agora, sim, contra a partida nenhuma. Vai querer aprovar um plano diretor, sim, contra a partida nenhuma para o município. Aí vem aqui e dá discursinho com falas altas e que é pela população. Então, só para deixar registrado também o vereador Chapecó. Obrigado, vereador Fernando. Obrigado aos vereadores que me antecederam. Eu, aqui nessa casa relativa, tenho um compromisso com a população, independente se seja Estado, seja município. Eu vou fiscalizar, vou fazer o meu papel, eu vim nessa tribuna e vou falar. Não estou aqui para defender governo do Estado, nem governo municipal. Se precisar elogiar o municipal, eu vou elogiar. Se precisar falar, eu vou falar. Mas eu falo com documentos, com provas, quando eu subo nessa tribuna. E o mesmo eu estou fazendo com o Estado. e, com certeza, se eu tiver o acesso, espero que o nobre presidente faça um ofício à Secretaria do Estado, porque a gente cobre. Eu acho que é o mínimo. E volto a dizer aquela palavra que o vereador Cristian acabou de citar ali. Quem pega o ônus, pega o bônus. O mesmo que eu falo do município, eu falo do Estado. Eu acho que a responsabilidade, hoje, se o governo Monzé fez maus obras, começou obras erradas, cabe ao governo Jorginho concluir. Como eu falei do município, se o prefeito dos anteriores ou o prefeito de Salmi fez obras mal feitas, cabe ao prefeito que está no mandato ser executado. Mas eu queria, só para concluir, o vereador Gatos foi feliz quando colocou a situação da quadra. Eu nunca vi projetar uma quadra de futebol e não colocar trave no projeto. É a mesma coisa colocar uma área de basquete, uma área de basquete e não ter cesta, vereador. E é nessa mesma praça, vereador. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E tantas outras que a gente sabe que estão esparradas por aí. Mas eu queria aqui também, como está sendo muito citado, e eu sou uma das pessoas que eu sempre fui crítico quanto àquele prédio, do antigo prédio da Câmara, hoje centro administrativo. A gente sabe que vai ter a inauguração agora, acho que é na sexta-feira. Ficou uma bela obra. E a gente, quando a coisa é bem feita, a gente também não pode ser hipócrita de não falar. E eu fico feliz quando eu passei ali várias vezes e vi a obra sendo bem feita. Ao contrário da Câmara, nossa, que vai ser a futura Câmara, eu não posso dizer o mesmo, porque eu presenciei essa obra desde o começo mal feita. E, com certeza, quando começa mal feita, vai acabar mal feita. E eu volto a dizer, a nossa obra, que vai ser a nossa futura Câmara, começou mal feita, está sendo executada mal feita e vai ser concluída mal feita. E eu queria aqui também, nos minutos que me restam, conseguindo, no pré do centro administrativo hoje, eu espero que isso aí já está tão programado há alguns meses dessa inauguração, que também já foi feito o cancelamento de alguns contratos de aluguéis aqui no centro para gerar uma economia. Eu espero que não deixe vários contratos seguindo por ser ano eleitoral. Eu espero como se era um... Mais um minutinho, seu presidente. Como se é uma obra já projetada com data definida para ser coisa, já foi pedido o cancelamento de vários aluguéis. Alguns absurdos, outros não, mas que vários aluguéis que vão trazer uma grande economia que se coloque no centro administrativo a exemplo da saúde, das secretarias de saúde, a exemplo da vigilância sanitária e tantos outros que tem aqui no centro de Ibiguaçu. Aí sim, eu vou subir nessa tribuna e vou tirar o chapéu. Mas ainda deixo a aposta aqui que nenhum desses contratos vai ser cancelado. E deixo aqui a aposta aberta que o governo municipal não vai cancelar nenhum desses contratos que eu citei sem antes de acabar as eleições. Boa noite a todos e era isso que eu tinha para falar.